A polícia desarticula duas quadrilhas rivais que disputavam o controle do tráfico de drogas nos bairros do Pina e Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Hoje pela manhã, 10 policiais participaram da operação para prender as pessoas na operação pescatória. Veja aqui. 80 policiais civis trabalharam na operação pescatória, deflagrada na manhã de hoje, e conseguiram cumprir 10 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão contra alvos envolvidos em tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios, roubo e receptação. A investigação feita pelo DHPP começou em outubro do ano passado e descobriu a atuação de duas quadrilhas rivais que disputavam o território do tráfico e cometiam diversos homicídios por causa disso. Uma era de Brasília Teimosa e a outra do Pina. Os líderes das facções já estavam presos e hoje outros integrantes da quadrilha foram capturados. Hoje nós estamos na rua para combater tráfico de entorpecentes, homicídios, duas quadrilhas bem articuladas, bem organizadas, indivíduos extremamente perigosos, violentos. Eles tinham o hábito de trazer muito terror à população. Eventualmente praticavam roubos, receptação com alguns comerciantes, com algumas situações lá na região. Foi comprovada já, foi identificada a participação em um mínimo 14 homicídios na região. Um cão farejador foi usado no trabalho de buscas a drogas. Os presos foram trazidos para o DHPP e entre eles havia três mulheres. Infelizmente as mulheres têm tido uma participação efetiva no comando, na articulação do tráfico de drogas e nos homicídios nessas quadrilhas. Hoje foram 11 mandados de prisão cumpridos, expedidos, 10 já cumpridos e um a gente está na rua para tentar prender o último alvo dessa operação. Rapaz, você viu aí a quantidade de mulher que a polícia mandou para a cadeia nessa operação? A quantidade de mulheres que hoje estão assumindo cada vez mais o papel nessa organização de tráfico de drogas com as prisões dos companheiros. E às vezes até dos filhos. Senhoras, viu? Pessoas acima de qualquer suspeita, de repente, abatida policial na comunidade, levam a senhora às vezes até idosa presa. O absurdo que a gente está vendo hoje quando o assunto é tráfico de drogas. E o combate veemente que a polícia tenta colocar em prática para poder acabar com isso, que prejudica a sociedade em todos os níveis. O absurdo que a gente está vendo hoje em dia 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 em dia.